Bom dia, bebê! Por que você ainda não acordou? Bob, estou me sentindo muito quente! Bebê, parece que você está se sentindo doente! Vamos levá-lo ao médico rápido! O médico vai te examinar, você vai se sentir bem! Yap, yap, yap! Ah, tchim! Parece que o bebê está vacinado! Vamos ver se o bebê está se sentindo quente! Vamos ouvir seu coração bater! Vamos dar uma olhada na sua barriga! Eu estou bem, doutor! Parece que o bebê está com gripe, gripe, gripe! É por isso que o bebê está se sentindo mal! Vou receitar remédios e volte já para a cama! Vamos fazer isso agora, agora! O médico sabe o que é melhor, melhor! Agora o bebê irá dormir e descansar! Vai tomar seus remédios e dormir toda noite! Acordará de manhã se sentindo bem! Eu estou bem melhor, Bob! Vamos tomar o café da manhã? Olá, doutor Bob! Como estou, como estou? Me diga como estou, doutor! Como estou, como estou? Me diga como estou, doutor! Vou medir sua temperatura com o meu termômetro! Você está bem? Você está bem? Pode dar um sorrisão! Oi, de novo, doutor Bob! Como estou, como estou? Me diga como estou, doutor! Como estou, como estou? Me diga como estou, doutor! Você não está com febre, então! Não precisa de vacina, não! Beba água e coma bem! Assim você logo estará bem! Estou de volta, doutor Bob! Como estou, como estou? Me diga como estou, doutor! Como estou, como estou? Me diga como estou, doutor! Você está crescendo bem! Com a saúde boa também! Agora vá pra casa e... Não se esqueça de se despedir! Obrigada! E até mais, doutor Bob! Vamos aprender a nos arrumar de manhã Com o Bob e o Trem! É assim que escovamos os dentes Nossos dentes, nossos dentes É assim que escovamos os dentes Cedinho de manhã É assim que lavamos o rosto Nosso rosto, nosso rosto É assim que lavamos o rosto Cedinho de manhã Nós penteamos o cabelo O cabelo, o cabelo Nós penteamos o cabelo Cedinho de manhã É assim que nos vestimos Nos vestimos, nos vestimos É assim que nos vestimos Cedinho de manhã É assim que vamos pra escola Vamos pra escola Vamos pra escola É assim que vamos pra escola Cedinho de manhã Oi, crianças! Vocês já ouviram falar dos três gatinhos? Três gatinhos perderam suas luvinhas E começaram a chorar Oh mamãezinha Nós perdemos as nossas luvinhas Como assim gatinhos perderam as luvinhas Ficarão sem comer torta Miau, miau Nós não teremos torta Miau, miau Nós não teremos torta E começaram a chorar Oh mamãezinha Oh mamãezinha Nós achamos as nossas luvinhas Acharam suas luvinhas Meus gatinhos Meus gatinhos Meus gatinhos queridinhos Meus gatinhos queridinhos já podem comer torta Miau Miau, miau Já podem comer torta Mãezinha Mãezinha Sujamos nossas luvinhas Sujamos nossas luvinhas Gatinhos levadinhos Sujaram suas luvinhas E agora terão que lavar Miau, miau Agora terão que lavar Três gatinhos lavaram suas luvinhas E as colocaram pra secar Oh mamãezinha Já lavamos e secamos as nossas luvinhas Gatinhos bonzinhos Eu sinto o cheirinho de um ratinho se aproximando Miau, miau Eu sinto o cheiro de um ratinho Oi crianças Essa é a canção que eu canto quando estou longe e sozinho E um pouco com medo Eu vim para o mar e eu vim muito longe Atravessou o deserto é tão estranho onde estamos Eu não vou parar não irei descansar No caminho continuo, lento ou rápido, alto ou baixo Nós vamos, nós vamos, nós vamos Como o trem nas trilhas nós vamos Através da chuva, tempestade e neve Nós vamos, nós vamos, nós vamos Quando você se sente mal Lembre-se que hoje é apenas um momento fugaz no tempo O amanhã voltará uma vez mais com um novo brilho Está escuro no momento mas haverá luz em breve Eu vou continuar cantando essa melodia Eu não vou parar não irei descansar Sempre a caminhável a tempestade vou soprar Nós vamos, nós vamos, nós vamos Como o trem nas trilhas nós vamos Através da chuva, tempestade e neve Através da chuva, tempestade e neve Nós vamos, nós vamos, nós vamos Porque sentimos medo Por causa do desconhecido Mas lembrem-se, o que não sabemos hoje Será familiar para nós amanhã Eu posso tudo ver, sentir o vento no meu rosto Há coisas para desfrutar, o medo é uma desgraça Não deixe esse medo Não deixe esse medo ser uma cruz para carregar Eu vou sorrir porque amanhã eu vou saber Nós vamos, nós vamos, nós vamos Como o trem nas trilhas nós vamos Através da chuva, tempestade e neve Nós vamos, nós vamos, nós vamos Nunca deixe o medo do desconhecido deixá-los embaixo Basta lembrar o que o Bob e o trem lhes ensinou Oi crianças, vocês conhecem a família dos dedos? Onde está o polegar? Onde está o polegar? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Eu vou bem, muito obrigado Fuja, 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 fuja Onde está o polegar? 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 Onde está o Onde está o dedo médio? Onde está o dedo médio? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Vou bem, muito obrigado Fuja, 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 fuja Onde está o anelar? Onde está o anelar? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Vou bem, muito obrigado Fuja, 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 fuja Onde está o mindinho? Onde está o mindinho? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Vou bem, muito obrigado Fuja, 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 fuja Onde está a família? Onde está a família? Aqui estamos, aqui estamos Como vai você? Vou bem, muito obrigado Fuja, 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 fuja Oi crianças, vamos aprender sobre Yankdoodle Yankdoodle foi a cidade montado em seu pônei Colocou uma pena em seu chapéu e o chamou de macaroni Yankdoodle se enfrente, Yankdoodle verde Com sua música e seu cavalo conquista todas as moças Meu pai e eu descemos o campo junto com o capitão Gooding E então vimos bravos soldados esperando ordens Yankdoodle segue em frente, Yankdoodle verde Com sua música e seu cavalo conquista todas as moças Então chegou o capitão Gooding Então chegou o capitão Washington montado em seu cavalo Deu ordens aos seus homens que eram mais de um milhão Yankdoodle segue em frente, Yankdoodle verde Com sua música e seu cavalo conquista todas as moças Yankdoodle é muito legal! Até a próxima! É assim que você pega a colher, pega a colher, pega a colher É assim que você pega a colher, pega a colher É assim que você morde a comida, morde a comida, morde a comida É assim que você morde a comida, morde a comida É assim que você mastiga a comida, morde a comida, mastiga a comida É assim que você mastiga a comida, mastiga a comida É assim que você come vegetais, come vegetais, come vegetais É assim que você come vegetais, come vegetais É assim que você engole a comida, engole a comida, engole a comida É assim que você engole a comida, engole a comida É assim que você bebe do copo, bebe do copo, bebe do copo É assim que você bebe do copo, bebe do copo É assim que você enche a barriguinha, a barriguinha, a barriguinha É assim que você enche a barriguinha, enche a barriguinha Crianças, olhem o Joãozinho dormindo Mas o sol já raiou, é hora de acordar Está dormindo, está dormindo Joãozinho, Joãozinho O sino está tocando, o sino está tocando Ding, ding, dong Ding, ding, dong Está dormindo, está dormindo Irmão Jack, irmão Jack O pão está assando e os patos estão cantando Quac, quac, quac Quac, quac, quac Está dormindo, está dormindo Irmã Sul, irmã Sul Os galos e as galinhas já estão cantando Cacau, du, du, du Cacau, du, du Não é uma manhã tão linda? Te vejo em breve! Oi, crianças Sabe por que eu gosto tanto de balões? Eu vou mostrar pra vocês Vermelho, azul, amarelo e verde Eu amo brincar com balões Vermelho, azul, amarelo e verde Amo brincar com balões Balões de coração Balões que são longos Balões que voam E balões que caem no chão Balões pra apertar Balões com bolinhas Balões flexíveis Pra dobrar e fazer nós Vermelho, azul, amarelo e verde Eu amo brincar com balões Vermelho, azul, amarelo e verde Amo brincar com balões Amo brincar com balões Eu amo brincar com balões Vermelho, azul, amarelo e verde Vamos brincar com balões Oi, crianças! É hora do banho! Vamos tomar um banho Mas vou ficar molhado Mas ficará limpinho Mas eu tomei um banho ontem Você tem que tomar um banho todo dia Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Espregue bem, espregue bem, espregue bem Espregue bem, espregue bem, espregue bem Espregue bem, espregue bem, espregue bem Espregue até ficar limpinho Vamos lavar seus braços Vai acabar o sabão Não se preocupe com isso Tomara que tenha água até o fim Tem bastante pra você e pra mim Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Espregue bem, espregue bem, espregue bem Espregue bem, espregue bem, espregue bem Espregue até ficar limpinho Agora lave sua cabeça Nós vamos secar Sim, depois de lavar Com shampoo e condicionador Ficando limpinho com muito amor Um banho vai te deixar limpinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Espregue bem, espregue bem, espregue bem Espregue bem, espregue bem, espregue bem Espregue bem, espregue bem, espregue bem Espregue até ficar limpinho Isso não foi divertido? Agora você já pode ir para a escola! Até mais! Oi, crianças! Vamos fazer o Rig-a-jig-jig! Enquanto caminhava pela rua, pela rua, pela rua Encontrei uma velha amiga Ai-oh, ai-oh, ai-oh Rig-a-jig-jig, aqui vamos nós Aqui vamos nós, aqui vamos nós Rig-a-jig-jig, aqui vamos nós Ai-oh, ai-oh, ai-oh Batemos palmas e marchamos E marchamos, e marchamos Batemos palmas e marchamos Ai-oh, ai-oh, ai-oh Saltamos pra cima e pra baixo Cima, baixo, cima, baixo Saltamos pra cima e pra baixo Ai-oh, ai-oh, ai-oh Rig-a-jig-jig, aqui vamos nós Aqui vamos nós, aqui vamos nós Rig-a-jig-jig, aqui vamos nós Ai-oh, ai-oh, ai-oh Subimos no trem e buzinamos Buzinamos, buzinamos Subimos no trem e buzinamos Ai-oh, ai-oh, ai-oh Beijei mamãe e abracei papai Abracei papai, abracei papai Beijei mamãe e abracei papai Ai-oh, ai-oh, ai-oh Rig-a-jig-jig, aqui vamos nós Aqui vamos nós, aqui vamos nós Rig-a-jig-jig, aqui vamos nós Ai-oh, ai-oh, ai-oh Ei crianças, você tem um sonho favorito? Eu tenho muitos! Sorvete de baunilha, morango e chocolate São os meus sonhos favoritos Remy, reme, reme o seu parco justamente São os meus sonhos favoritos Ganhar o jogo com meu time preferido São os meus sonhos favoritos Asobi a minha música preferida São os meus sonhos favoritos Eu tenho um sonho quando eu vou dormir Eu esqueço se eu dormir profundamente Mas se eu sonhar um sonho muito bom Muitas vezes lembro e conto para todos meus amigos e família Sorvete de baunilha, sorvete de baunilha, morango e chocolate São os meus sonhos favoritos Remy, reme, reme o seu parco justamente São os meus sonhos favoritos Ganhar o jogo com meu time preferido São os meus sonhos favoritos Asobi a minha música preferida São os meus sonhos favoritos São os meus sonhos favoritos Verão, verão, é bem quentão Crianças, venham, vou dizer Fechem os olhos, podem ver Um sorvete, vamos ter Verão, verão, é bem quentão Crianças, venham, vou dizer Fechem os olhos, podem ver Um sorvete, vamos ter Um sorvete, vai me alegrar Tira calor e mau humor Lambo, lambo, nyam, nyam, nyam E soli é o verão Sorvete, vai me alegrar Tira calor e mau humor Lambo, lambo, nyam, nyam, nyam E soli é o verão Na praia estivemos a brincar Agora é tarde, vou dizer Fechem os olhos, podem ver Um sorvete, yeah, yeah Na praia estivemos a brincar Agora é tarde, vou dizer Fechem os olhos, podem ver Um sorvete, yeah, yeah Um sorvete, vai me alegrar Tira calor e mau humor Lambo, lambo, nyam, nyam, nyam E soli é o verão Um sorvete, vai me alegrar Tira calor e mau humor Lambo, lambo, nyam, nyam, nyam E soli é o verão Quantos sorvetes eu comi É sua vez de divertir Fechem os olhos, pode ver Um sorvete adorei Quantos sorvetes eu comi É sua vez de divertir Fechem os olhos, pode ver Um sorvete, adorei Sorvete, vai me alegrar Tira calor e mau humor Lambo, lambo, nyam, nyam, nyam E soli é o verão Sorvete, vai me alegrar Tira calor e mau humor Lambo, lambo, nyam, nyam, nyam Isso aí é o verão E então, gostaram do sorvete? Fiquem com a barriga cheia! Ei, crianças! Vamos fazer algumas coisas engraçadas com Bob e o trem Vamos rir, ha, 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 ha Dizer não, 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 não Dizer não, 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 não Dizer não Vamos pular, 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 pular Vamos pular, 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 pular Vamos pular, 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 pular Vamos pular Vamos espirrar, atchum, atchum, atchum Espirrar, atchum, atchum, atchum Vamos espirrar, atchum, atchum, atchum Vamos espirrar Vamos chorar, uá, uá Vamos chorar, uá, uá Vamos chorar, vamos chorar Vamos correr, 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 correr Vamos correr, 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 correr Vamos correr, 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 correr Vamos correr Vamos você já Vamos você já Vamos você já Vamos você já Vá dormir Vá dormir Vá dormir Vá dormir Boa noite! Ei, crianças! É muito divertido ter melhores amigos, mesmo que às vezes eles nos irritem um pouco! É ótimo ter um melhor amigo em momentos bons ou ruins É ótimo ter um melhor amigo nos momentos felizes ou tristes É ótimo ter um melhor amigo em momentos bons ou ruins É ótimo ter um melhor amigo nos momentos felizes ou tristes Talvez ele pegue sua sobremesa Talvez ele pegue os seus jogos Mas ele é o seu melhor, melhor amigo, melhor amigo Talvez ele te coloque em apuros Talvez te dê conselhos indesejados Mas ele é o seu melhor, melhor amigo, melhor amigo É ótimo ter um melhor amigo em momentos bons ou ruins É ótimo ter um melhor amigo nos momentos felizes ou tristes É ótimo ter um melhor amigo em momentos bons ou ruins É ótimo ter um melhor amigo nos momentos felizes ou tristes Talvez ele não goste de perder Talvez Chico pedi algo que não fez Mas ele é o seu melhor, melhor amigo, melhor amigo Talvez ele sempre queira o maior pedaço Talvez ele sempre fique com ketchup e refri Mas ele é o seu melhor, melhor amigo, melhor amigo É ótimo ter um melhor amigo em momentos bons ou ruins É ótimo ter um melhor amigo nos momentos felizes ou tristes É ótimo ter um melhor amigo em momentos bons ou ruins É ótimo ter um melhor amigo nos momentos felizes ou tristes Oi crianças, vamos cantar uma música para o bebezinho dormir Nananenê no topo da árvore O vento sopra e o berço balança Se o tonco quebrar O bebê vai cair Mas eu estarei aqui Pra te acolher O bebê está deitado Quentinho e bem Mamãe está sentada Tá balançando a cadeira Pra frente e pra trás Com amor ela faz Seu bebê vai dormir Ouvindo sua voz Nananenê Não precisa temer Não precisa temer Mamãe está aqui Ela cuida de ti Já pode dormir Em paz e feliz Nananenê Até o amanhecer Pronto, o bebê já está dormindo E você? Também Boa noite Ei crianças Vamos todos ver a pequena aranha A pequena aranha subiu pela parede Veio a chuva E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a dona aranha Continua a subir A pequena aranha É tão divertida A pequena aranha A pequena aranha subiu pela parede Veio a chuva E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a pequena aranha Continua a subir Eu realmente gosto da pequena aranha Eu realmente gosto da pequena aranha A pequena aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva Já passou a chuva E o sol já vai surgindo Minha dona aranha Continua a subir A pequena aranha A pequena aranha subiu pela parede Veio a chuva E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a pequena aranha Continua a subir Você gostou da pequena aranha? Vejo você em breve! Crianças, essa mosca é tão irritante! Chô, mosca, sai daqui Chô, mosca, sai daqui Chô, mosca, sai daqui Chô, mosca, sai daqui Porque eu pertenço a alguém Me sinto, me sinto, me sinto Como a estrela da manhã Me sinto, me sinto Como a estrela da manhã Agora tem um inseto também Chô, me sinto, me sinto Com a cela da manhã De onde vem essa vespa? Chovezpa, sai daqui Chovezpa, sai daqui Chovezpa, sai daqui Porque eu pertenço a alguém Chovezpa, sai daqui Chovezpa, sai daqui Chovezpa, sai daqui Porque eu pertenço a alguém Me sinto, me sinto Com a cela da manhã Me sinto, me sinto Com a cela da manhã Olha essa abelha Chovezpa, sai daqui Chovezpa, sai daqui Chovezpa, sai daqui Porque eu pertenço a alguém Chovezpa, sai daqui Chovezpa, sai daqui Chovezpa, sai daqui Porque eu pertenço a alguém Me sinto, me sinto Com a cela da manhã Me sinto, me sinto Com a cela da manhã Olhe, todos se foram Que alívio Ei crianças, vamos conhecer A Doninha Impertinente Com o Bob e o trem Ao redor da amoreira O macaco perseguiu a Doninha O macaco pensou que era tudo brincadeira E pop, vai a Doninha Um centavo por um carretel de linha Uma moeda por uma agulha É assim que o dinheiro vai E pop, vai a Doninha E pop, vai a Doninha Tim está com um pouco de tosse Tim está com sarampo É assim que a história vai E pop, vai a Doninha Meio quilo de arroz Meio quilo de melado É assim que o dinheiro vai E pop, vai a Doninha Toda noite que eu saio O macaco está na mesa Pegue uma vara e o derrube E pop, vai a Doninha Pra cima e pra baixo Na estrada Dentro e fora da águia É assim que o dinheiro vai E pop, vai a Doninha Minha mãe me ensinou a costurar E como enfiar a agulha Toda vez que meu dedo escorrega E pop, vai a Doninha Você pode tentar costurar Mas talvez nunca consiga Então enrole, deixe E pop, vai a Doninha Isso não foi divertido? Volte logo para mais! Oi, crianças, vamos fazer o Boogie Woogie! Mas pra esquerda, 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 esquerda Quando chegar no fim Diga Boogie Woogie esquerda Pra direita, direita, direita Quando chegar no fim Diga Boogie Woogie direita Pule pra cima, 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 p Ha 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 Frente, pra frente, frente, frente Quando chegar no final, diga buggy-wuggy pra frente Pra trás, 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 pra trás, trás, trás Quando chegar ao fim, diga buggy-wuggy pra trás Oi crianças, vamos conhecer os cinco patinhos Cinco patinhos foram passear Pelo laguinho eles foram nadar Mamãe patinho chamou eles pra cá Mas só quatro patinhos voltaram Quatro patinhos foram passear Pela montanha foram caminhar Mamãe patinho chamou eles pra cá Mas só três patinhos voltaram Três patinhos foram passear Pelo laguinho eles foram nadar Mamãe patinho chamou eles pra cá Mas só dois patinhos voltaram Dois patinhos foram passear Pelo laguinho eles foram nadar Mamãe patinho chamou eles pra cá Mas só um patinho voltou Um patinho foi passear Um patinho foi passear No laguinho eles foram nadar Mamãe pato fez quac, quac, quac Todos os patinhos voltaram Que ótimo, até mais crianças Posso ter um biscoito? Não Posso comer um hambúrguer? Não Posso comer uma pizza? Não Posso tomar um shake? Não 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 Mamãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me dê algo gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me dê algo gostoso Posso comer um Não! Posso comer um bolo? Não! Pegue leite, coloque açúcar, coloque pra bater e... Não! 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 Pegue um pão e coloque geleia, coloque um queijo e... Não! 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 Mãe, mamãe, mamãe, olha minha barriga, parece tão vazia, me dê algo gostoso! Mãe, mamãe, mamãe, olha minha barriga, parece tão vazia, me dê algo gostoso! Posso comer um bolo? Não! Posso comer um bolo? Não! Mãe, 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 me dá, me dá, me dá, comer, 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 gostoso, gostoso Você me faz acordar, me faz tomar banho, me faz ir pra escola Horas e horas eu vou pra escola e nunca brinco, vou bem nas aulas E faço a tarefa, limpei o meu quarto, anotei o ABC, já guardei os brinquedos como você me pediu Mãe, mamãe, mamãe, olha minha barriga, parece tão vazia, me dá, 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 me dá Não, 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 não! Posso comer espinafre? Oi, crianças! Vamos dar uma volta na fazenda do seu MacDonald! Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou E nessa fazenda tinha vacas ia ia ou Era mu pra cá e mu pra lá Mumu aqui e mumu ali Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou E nessa fazenda tinha pocos ia ia ou Era mu pra lá e mu pra cá Porquinho aqui, porquinho ali Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou E nessa fazenda ele tinha patos ia ia ou Era mu pra lá e mu pra cá Quaco aqui e cuaco ali Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou E nessa fazenda ele tinha cavalos ia ia ou Era cavalo pra cá e cavalo pra cá Cavalando pra lá e pra cá Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou E nessa fazenda tinha ovelhas ia ia ou Era ovelha pra cá e ovelha pra lá Ovelha pra cá e ovelha pra lá Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou E nessa fazenda tinha galinhas ia ia ou Era galinha pra cá e galinha pra lá Galinha pra cá e galinha pra lá Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou E nessa fazenda ele tinha perus ia ia ou Era gugu pra lá e gugu pra cá Gugu pra cima e pra baixo também Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia ou Oi crianças Eu sou o Bob e o Trem Vamos conhecer hoje Os meios de transporte Oi senhor táxi Onde você está indo? Eu sou o táxi Eu sou o táxi Estou indo pra cidade Pra pegar passageiros E levá-los por aí Eu sou o táxi Eu sou o táxi Estou indo pra cidade Pra pegar passageiros E levá-los por aí Olá senhor carro de polícia Onde o senhor está indo? Eu sou o carro de polícia Estou dando uma volta E garante que todos estejam bem também Eu sou o carro de polícia Eu sou o carro de polícia Estou dando uma volta E garante que todos estejam bem também Ei caminhão de bombeiros Onde você está indo tão rápido Eu sou o caminhão de bombeiros Eu preciso correr Eu apago todo o fogo Com a água vai servir Eu sou o caminhão de bombeiros Eu preciso correr Eu apago todo o fogo Com a água vai servir Olá senhora ambulância Parece que a senhora tem um sério trabalho Eu sou a ambulância A ambulância Indo pra cidade Vou levar para o hospital Quem quer que passe mal Eu sou a ambulância A ambulância Indo pra cidade Vou levar para o hospital Quem quer que passe mal Olá senhor caminhão de lixo Para onde o senhor está indo Eu sou o caminhão de lixo Vou limpar toda a cidade Todo o lixo que eu achar Tiro de todo lugar Eu sou o caminhão de lixo Vou limpar toda a cidade Todo o lixo que eu achar Tiro de todo lugar Olá senhor carro do reboque Pode me dizer algo sobre o senhor? Eu sou o reboque O reboque Eu preciso ir Muitos carros estão quebrados Pra garagem devem ir Eu sou o reboque O reboque Eu preciso ir Muitos carros estão quebrados Pra garagem devem ir Crianças Não foi legal conhecer os meios de transporte? Sim! Vejo vocês na próxima Com Bob e o Trem Ei crianças É hora de comer Deixe Bob te mostrar como desfrutar a sua refeição É assim que mastigamos a comida Yum, yum, yum Mastigue bem sua comida Yum, yum, yum Vou mastigar pra lá Vou mastigar pra cá Mastiga aqui, mastiga ali Mastiga em todo lugar É assim que mastigamos a comida Yum, yum, yum É assim que seguramos a colher Yum, yum, yum Coloque comida na sua colher Yum, yum, yum Uma colher pra lá e uma colher pra cá Colher aqui, colher ali, colher em todo lugar É assim que seguramos a colher Yum, yum, yum É assim que mordemos a comida Yum, yum, yum Dê uma mordida na sua comida Yum, yum, yum Uma mordida lá e uma mordida cá Mordida aqui, mordida ali, mordida em todo lugar É assim que mordemos a comida Yum, yum, yum É assim que bebemos o líquido Yum, yum, yum Dê um gole na sua bebida Yum, yum, yum Com um gole lá e um gole cá Um gole aqui, um gole ali, um gole em todo lugar É assim que bebemos o líquido Yum, yum, yum É assim que bebemos o líquido Yum, yum, yum Vegetais são saudáveis e legais Yum, yum, yum Uma mordida lá e uma mordida cá Mordida aqui, mordida ali, mordida em todo lugar É assim que comemos vegetais Yum, yum, yum É assim que enchemos a pança Yum, yum, yum Comendo saudável desde criança Yum, yum, yum Com um yum, yum lá e um yum, yum cá Yum aqui, yum ali, yum em todo lugar É assim que enchemos a pança Yum, yum, yum Não foi divertido? Vejo você novamente na próxima vez Com Bob e o Trem